El Maveiro partilha mensagem ofensiva sobre Jorge e não arrepende-se, destruiu a vida do Ronaldo. El Maveiro não resistiu a comentar a polémica entrevista que o irmão, Cristiano Ronaldo, deu a Piers Morgan sobre a sua carreira insatisfeita no Manchester United. No entanto, numa das partilhas que fez nas histórias do Instagram, a irmã mais velha do futebolista expôs uma mensagem que recebeu de um seguidor que acusa Jorgina Rodrigues de ter prejudicado a carreira de CR7. Essa Jorgina destruiu-lhe a vida, quando ela entrou na vida dele e o Ronaldo perdeu o seu amuleto de sorte e o azar dela destruiu-lhe a vida. Ele deu a entrevista mais estúpida a um apresentador muito estúpido, não muito inteligente e o respeitado jornalista. O ridículo Piers Morgan pode ler-se na publicação. Mais tarde, El Maveiro parece ter se arrependido do que publicou e acabou por apagar a publicação. Em vez disso, divulgou vários excertos da entrevista. As pessoas só gostam de nós quando convém. É o mundo que se vive, infelizmente, escreveu a empresária, reagindo ao facto do irmão ter revelado que está a ser prejudicado no Manchester. Estão a tentar mandar-me embora. Não só o treinador, eu não tenho respeito pelo treinador porque ele não me respeitou. Se não me mostras respeito, eu não vou respeitar-te, disse CR7. A entrevista de Ronaldo tem estado a correr mundo e há muitas vozes de revolta que se levantam. Criticando a postura do futebolista. El Maveiro, pelo contrário, mostrou-se o apoio absoluto ao irmão e mostrou-se especialmente sensibilizada com a frase A minha família é tudo para... Principalmente depois de tudo o que passámos. Leia mais aqui. Leia mais aqui. O que é o Luís? Leia mais aqui. Eu queria te.' ...